Oi gente, tudo bem? Pra você que assim como eu quer mudar o seu visual, eu tenho uma ótima notícia. Vocês estão sempre me vendo com um visual mais comportadinho, cabelo liso ondulado. Eu tô sempre variando o comprimento. Às vezes tá na cintura, às vezes tá um pouquinho mais comprido, às vezes tá na altura do ombro. Mas dessa vez eu queria colocar um visual mais exótico, mais diferente, porque nós gravamos um clipe, acabamos de gravar no YouTube Space e eu precisei colocar tranças, então dá uma olhada no comprimento dessas tranças, como são cumpridas. E o responsável por isso é meu amigo Felipe, que é hair stylist. Eu queria que você falasse, quais os serviços que você executa? Porque ele faz um pouco de tudo, gente, não é só trança não. Exatamente, eu faço um pouquinho de tudo. Desde coloração, química, corte, penteado, um pouquinho de tudo. E aproveitando esse um pouquinho de tudo, que quando veio a proposta de fazer o clipe pesadão, eu sugeri que a Ju viesse com esse cabelo aqui, no estilo da Isa mesmo, pra poder compor o visual mais completo. Até porque a Isa não usa cabelo liso, então a Ju de cabelo liso não ia compor o personagem, né? Nem ia preencher o requisito. Sim, festas de final de ano chegando e você que quer ficar diferente, de repente você quer colocar um cabelo, um alongamento, ou quer colocar tranças, ou você quer mudar a cor, você quer continuar com o seu cabelo, mas você quer mudar a cor, quer colocar mestras, quer um cabelo vermelhão, o Felipe faz isso. A gente tá deixando aqui o contato dele. Preço super acessível, super acessível, tá? Não é um profissional que vai te meter a faca. Então entra em contato, gente, pra essas e todas as outras transformações. Ótimo, o maquiador também cuidou da minha maquiagem, maquiagem de grande parte da minha equipe, né? E o clipe, assim, eu tô com muita expectativa em cima, porque tinha muita gente boa envolvida. E uma delas, Felipe, e eu só posso desejar todo sucesso pra ele. Contratem ele pra ele ficar rico e ter muitos dinheiros. E contratem, gente. Um beijo, gente. Até a próxima.